Música Sei que quando eu implore você vai chorar Porque vou para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do teu corpo, noite de desejo Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Basta você pedir Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida Você está dividida, eu posso entender Não chore mais, meu bem Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz sofrer E eu venho de longe E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Don't cry Baby, don't cry 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 Isso é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra me dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi indútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor Só você, amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Te amar é tão bom Nem que ninguém Nem que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso meu bem até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar num só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Eu fico triste só de pensar em te perder Eu fico triste só de pensar em te perder Eu fico triste só de pensar em te perder Eu fico triste só de pensar em te perder Te perder Por isso meu bem até knew Por isso meu bem até juro Por isso meu bem até juro Por isso meu bem até juro De nunca e nada mudar Por isso meu bem até juro Mas se ficar num só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder, em te perder Basta apenas um sorriso, basta apenas um sorriso Um sorriso e um perdão Um sorriso muda tudo, um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu, nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas e sabor Os corpos que abracei brincavam de fazer amor Nas camas que deitei eu só amarrotei lençol É o mundo sem o seu, é feito terra sem o sol Eu já quebrei a cara procurando por aí Chuva cai lá fora e molha meu rosto A saudade dela me faz chorar Só tristeza, mágoa e cruel desgosto Sem saber se um dia ela vai voltar Quando a noite cai eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembrança sua Foi, 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 foi Uma água vai procurando o mar Sem dizer adeus, foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Foi, 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 foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Quando a noite cai eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembrança sua O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro Foi, 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 foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus, foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Foi, 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 foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus, foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Foi, 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 foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você E querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem alguém que eu mais amo Eu te juro não me engano Esse alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama É o ciúme que faz tudo acontecer E faz brigar com você E faz brigar com você E querer ir embora E faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem alguém que eu mais amo Eu te juro não me engano Esse alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher A gente se beija e se abraça A gente se amassa A gente faz tudo Pra viver assim A gente se olha Se ama demais Perdidos no tempo Nós somos iguais A gente é assim Ah, se a noite é de frio Você me dá calor Se o dia é vazio Você enche de amor Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama Se a lua ilumina A escuridão da rua Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se ama A gente se beija e se abraça A gente se amassa A gente faz de tudo Pra viver assim A gente se olha Se ama demais Perdidos no tempo Nós somos iguais A gente é assim Ah, se a noite é de frio Você me dá calor Se o dia é vazio Você enche de amor Poxa, como a gente se ama Ah, se a lua ilumina A escuridão da rua Você me enlouquece Quando ficar no ar A gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama Música Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa esse momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Antes ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Música Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa esse momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Antes ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Por isso pense bem Antes ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Seu coração Madrugada fria Madrugada fria Mas olha os olhos Olha os rastros praguas De saudade sua Marcando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar Fez de perdão De procurar bater na porta Coração tá no sufoco Meu corpo não suporta Outras noites Sem teu fono Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão No rumo Ademais chão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca Dói na alma E o remédio É seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as mágoas Olha os lábios De saudade sua Oh, marcando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar Perdi perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco Meu corpo não suporta Outras noites Sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Brigo com a solidão Do rumo De paixão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca Dói na alma E o remédio é seu amor E o remédio é seu amor Ninguém desfaça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém desfaça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mãe Mais uma vez Eu fui pedir os seus conselhos Eu que tentei Ser teu retrato Sob espelho Mas não dei conta Mas estou num beco Sem saída Mãe Tem muita lama No caminho que trafego Tento afirmar Meus pés no chão Mas escorrego Me dei a mão Mais uma vez Na minha vida Mãe Por muitas vezes Não ouvir os seus conselhos E é por isso Que eu lhe peço De joelhos Me ajude Me ajude Assim de copiar E entregar com todo Tudo Meu desejo Mãe Estou doente Estou dormindo muito pouco Meu pensamento Martiriza O sufoco Só vejo Mas não dei conta Mas não dei conta Estou num beco Sem saída Mãe 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 Estou doente Mãe Estou doente Estou dormindo muito pouco Meu pensamento Martiriza O sufoco Só vejo ela Em todas as mulheres Que eu vejo Mãe 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.